Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vim aqui mostrar pra vocês mais sobre o box de Instrumentos Mortais e também o box que vai ser lançado muito em breve pela Galera Record de Peças Infernais. Tanto o box de Instrumentos Mortais quanto o de Peças Infernais formam uma imagem na lombada, que eu acho muito bonita, que tem a ver com ambas as histórias. E eles têm, além disso, uma capa especial, que eu acho que a gente pode chamar de metalizada, digamos assim. E além disso, o título dos livros é In Hot Stand, que basicamente, no português, claro, é um título metalizado que fica brilhando, basicamente. Cada uma das capas traz um personagem diferente de um, digamos, entre os seis principais de Instrumentos Mortais e no caso de Peças Infernais também traz os três protagonistas de Peças Infernais. A diferença é que no box de Instrumentos Mortais, cada livro tem um conteúdo extra. O box de Instrumentos Mortais vem nessa caixa aqui, que é repleta de runas, né? E aqui em cima tem as seis capas que eu já vou mostrar para vocês. E o box de Peças Infernais vai vir numa caixa muito parecida com essa, só que, obviamente, o tamanho vai ser menor porque são só três livros e todos os detalhes vão ser da trilogia de Peças Infernais. Além de ter a capa metalizada, o Hot Stamp no título, a lombada especial e o conteúdo extra. Aqui dentro também tem um mapa dizendo vários lugares em que os personagens vão passar da história. Na frente é a ilustração dos lugares, né? Da fachada dos lugares. E atrás, de fato, é o mapa para você se situar, o caminho que eles percorreram. Então, né? Vamos agora, de fato, aos livros e como que eles são. O primeiro livro é com a capa e a lombada com o Jace e tem um capítulo extra dentro dessa história. O segundo livro é a Clary estampando a capa e a lombada e o conteúdo extra é um capítulo do livro As Crônicas de Baine, que é um outro livro dentro do universo de Shadowhunters. O terceiro livro, Cidade de Vidro, temos o Simon tanto na capa quanto na lombada e o conteúdo extra é uma carta que o Jace deixa para a Clary. Não vou dizer o contexto, se você ler, você vai saber. O quarto livro, Cidade dos Anjos Caídos, temos a Izzy estampando a capa e a lombada e o conteúdo extra é a cena do Jace e da Clary se beijando no beco, só que no ponto de vista do Jace. No quinto livro, Cidade das Almas Perdidas, temos o Alec estampando também a capa e a lombada e o conteúdo extra é um capítulo extra chamado Tornando-se Sebastian. Eu não posso dizer muito bem o que é porque tem um mega spoiler aí da história. E o sexto livro, Cidade do Fogo Celestial, temos o Sebastian também tanto na capa quanto na lombada. O conteúdo extra é um dos que eu mais gostei porque é uma cena deletada feita em HQ de dois personagens que teriam aparecido na cena final ali de... Você sabe do que eu tô falando. Esses dois personagens, eles são da série seguinte de Instrumentos Mortais, que se chama Os Artifícios das Trevas e eles apareceriam, mas acabou que a cena foi deletada, mas nesse livro aqui nós temos essa versão também ilustrada, o que pra mim ficou muito legal. Eu ainda não tenho fisicamente o box de peças infernais aqui, mas eu já tenho algumas informações que eu posso dar para vocês. Inclusive, já tem ali, você deve ter reparado que tá ali já reservado o espaço pra colocar o meu box. No primeiro livro, tanto na capa quanto na lombada, a gente vai ter o Will, no segundo vai ser o Jam e no terceiro livro vai ser a Tessa. A imagem que eles formam, obviamente, não é a de Nova York, igual a gente tem em Instrumentos Mortais, vai ser em Londres e se você reparar também pelo visual deles, assim, né, as roupas e tudo mais, é uma roupa muito mais de época justamente porque o livro se passa vários séculos antes de Instrumentos Mortais. Tanto o box de Instrumentos Mortais quanto o box de Peças Infernais, eu vou deixar o link aqui na descrição. O box de Peças Infernais, nesse momento em que o vídeo estiver saindo, já vai estar em pré-venda, então você já pode conferir. E se você comprar na pré-venda, você ganha uma bolsa maravilhosa. Se você não estiver encontrando o box de Instrumentos Mortais, é porque ele já esgotou. Então, o que eu posso fazer é te avisar quando esse box for relançado. Então, se você quiser comprar esse box e ainda não tá encontrando, deixa um comentário aqui embaixo que eu te aviso assim que o box relançar. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!